Música Olá galera, temos aqui pessoal, rapidão aqui, já estamos com o Ki-61, continuando a nossa série de premiums, esse vídeo vai ser muito rápido, se Deus quiser, e estou aqui gravando novamente a 30 fps, vamos manter esse padrão até poder resolver, estou em contato com o fórum da NVIDIA para tentar descobrir qual o meu problema e como resolvê-lo também. Depois em outro vídeo do War Thunder a gente vai estar descortindo isso um pouco melhor, porque aqui tem que ser rápido, então só anunciando o Ki-61, LB, americano-japonês, premium de hoje, segura que eu estou de volta. Olá galera, estamos de volta aqui, eu estava mexendo no MEC, cara, desse avião aqui, o negócio foi meio tenso aqui, está esquentando rápido pra cacete, e eu estou com o Packet Laws também, né? Continuo com bastante Packet Laws, eu vou ter que ligar para a GVT realmente, porque não dá para continuar dessa forma, eu achei que era só, não, em alguns certos horários não, está rolando com frequência, e eu vou ter, com isso, ligar para os caras lá e reclamar de novo, porque está brabo. Então, não dá, né? Não dá, né senhores, não dá. Mas o avião aqui, galera, é bom, eu vou estar tentando pegar outra partida, opa, e aí, ó, e aí, galera, aí, ó, Terror PK-7, Fred's BR, e também teve outro Angel Beast, Best, e teve outro também ali, ó, Angel Beast, Vai, Angel Beast, vou roubar, Angel Beast, vou roubar, Angel Beast, pega no motor, Angel Beast, Ó, ó, pega no motor, Angel Beast. Ai, não, atira eu não. Cara, essa, vou ser sincero, o barulho dessa metralhadorazinha aqui do Kimia-Ontes, essa metralhadora de .50 japonesas, é uma delícia, ó. Aircraft Destroyer, uuuh, chacalacá. Pega na asa, pega no motor, rapaz, que aí você, o dano é gostoso. Vamos brincar com esses camaradas que estão chegando aqui embaixo, olha aí, quanta gente aqui embaixo já, vamos tentar brincar com essa galera aqui, vamos lá que é tudo nosso. Vamos ver como é que vai ser aqui, tem um camarada chegando aqui, tem muitos camaradas chegando aqui, esses camaradas, na verdade, são, parece o russo que eu estou falando, né? Vira da mãe. Opa, aqui, ó, continuou, 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 continuou. Ah, não tem campo, pode destruir rápido, né? Como é que o bicho já tumbou o silvio, fica como? Fica ligado, né? Ó. É, segue, calma, calma. Pega no chulozão, né? Então, beleza. Ah, como é que o cara... Como é que o cara consegue manobrar, porra? Consegue manobrar o 190 dessa forma, maluca, velho. Ó o Fred, sai, Fred! Sai, Fred! Eu te pego agora na curva, Fred, chega aí. Ai, aqui, meu, tá virando rápido, fudel! Vou virar com ele, vou dar ruim, vai dar ruim, meu botão já foi pro saco. Ó, vou ter que chegar, apelar aqui pra galera aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver, 775 balas aqui, cadê a galera, cadê o time? Vamos fazer o seguinte, ó. Um battle roll, duas battle roll. Eita, 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 tô muito baixo pra fazer um battle roll assim. Ai, 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 valeu, Fred, valeu, cara. Boa pra você, parabéns. Parabéns. Merecida. Foi, foi tenso. Foi tenso, foi tenso, foi tenso, foi tenso. Foi tenso, foi divertido, ao mesmo tempo, porque o meu avião tava com o motor zoado, que eu tava mexendo no, 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 no MEC dele. Aí acabou dando, é, tava dando potência, sabe, tava meio zoado. Poderia talvez ter mexido um pouco mais na rotação aqui, mas eu preferi não fazer cagada. Mas enfim, galera, eu vou responder essa galera aqui, vou pra outra partida aqui, muito rápido, eu volto já. Então, pessoal, a partir desse momento, teve um problema novamente com o framerate. Então, teve aquele problema com o áudio também, a partir dessa parte. Porém, como ficou tão bacana, tão legal, eu espero que vocês realmente não se importem, porque ficou muito, mas muito bacana mesmo, essa partida. Especialmente com a participação de outros tantos BRs que estavam comigo nessa parada. Então, a sincronização do meu, do meu, da minha voz com o vídeo tá correta, tá? Só a do som do vídeo com o vídeo que ficou legal. Então, por favor, curtam aí. Galera, eu estou em combate. Aqui, na verdade, ainda um pouco espreitando o combate, mas em perseguição desse P39 aqui ainda. Ele tá manobrando ao longo aqui. Tô um pouquinho mais alto que ele, 520 km por hora. Não mexam no radial, não mexam em nada no Q61, tá? Não utilizem um MEC nele. Ele, vamos dizer que ele realmente trabalha muito melhor dessa forma. 4.500 metros acima das nuvens e tá chovendo abaixo delas e torna que fica bonito pra caramba. Agora eu tô reparando aí um Yak-1. Esse Yak-1 tá vindo com maldade aqui. Vou ver se eu subo aqui e gasta até 400 km por hora de energia. O Magarato tá chegando ali. Vai lá, Magarato. Ó. Manobrei, 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 manobrei. Querida Ana Clara, minha querida. Olha só. Esse aqui, primeiro você não atrapalha. E essa aqui, é pra você. É isso aqui, é pra você, minha linda. Tá aí, ó. Vai estourando esse motor aí, ó. Yak-1. Um grande abraço pra você. Aí, ó. Explode no ar. Aninha, pra você, minha linda. Então, só pra mostrar como é que você não me atrapalha. Agora tem que me livrar. Desse. Vou avisar pra galera aqui. A galera tá pedindo pra me adicionar lá e tal. Depois manda mensagem depois. Agora esse P-39 aqui. Evita o redom. Isso aí, canhão de 37 milímetros. Não é legal você ir de frente com esse daí. Agora vamos ver se ele vai manobrar. Não, deve estar subindo. O que é legal, pra mim. Manobrando aqui. O motor tá pegando fogo já. Meu, né. Tipo. Não pegou tanque combustível. Já, acabou. Eu já posso fechar o motor aqui a 100%. Inclusive, vou ter que baixar mais a velocidade da rotação das hélices aqui. Porque esquentou. Agora já esfriou de novo. É isso aí. Chegou no vermelho, galera. O motor do Q-61 vai pro... Até como, né. Anotado. Regravado. Tá aí. Agora vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Temos lá 5 ali, ó. 10 quilômetros. Vamos chegar na distância ali. Aqui em cima. As nossas anti-aéreas trabalhando fortemente aqui. Olha aí. Funk piloto cat. Vamos lá. Funk piloto cat. Eita, vai, vai que minha 1 virou. Virou legal. A nuvem tá atrapalhando pra cacete. Ah, lógico. A nuvem atrapalhou muito, cara. Mas aqui pro outro lado, é bom. Pera aí. Loss control. Loss control. Loss control não é bom. Isso não é bom. Tá pra lá. Ele tá pra lá. Ó, aqui. Lapse de combate. Vou manobrar atrás dele. Se bem que acho que uma garota tá chegando ali. Chegou ponto. Chegou garoto, né. Ó. Caramba. Muita nuvem. Não dá pra... É difícil enxergar alguma coisa aqui. Ó, a chuva aí. Tem que controlar a aceleração. Não quero passar dele. Ó, ó. Cuidado comigo aí. Quem tá nas minhas seis aqui. Cuidado, tá tudo caro, hein. Uh, bonito. Tá com fogo, meu amigo. Coisa bonita. Coisa bonita. Valeu, Funk piloto cat. Você foi abatido. Agora tem outra aqui. Capê o BR. Opa, cheio de brasileiro ultimamente. Dois partidas aí, cheio de BR. Legal, bom ver isso aí. Galera chegando como, né. Frenet. Agora deu um... Deu um loop aqui. Mantive energia alta. Não, mig 3 vai ser abatido ali pelo cara. Vou pegar esse I-16 aqui. Ah, não faz não. Critical Hit. Tem um Paradise Gamer ali também. Não vou adicionar o Guns. Deimos, carai. Pois é, fi. Mano. Pois é, mano. Derrubei você, rapaz. Segura aí. Segura eu. Pega eu. Vamos lá. Ai, carai. Ó, ó, ó. Merda. Um passo reto. Deimos me matou. Que foda, mano. Vai, vamos seguir. Vamos pegar as seis aqui. Esse camarada do Capel tá bem zoado. Tá bem zoadinho. Ah, aqui eu assisti. Oxa. Vamos ver se tem alguém nas seis aqui. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos lá. Agora vamos pegar a distância não. Tem um camarada aqui que tá se aproximando. Eu tô com o motor como, né? Motor que é um é foda. Esquenta demais. Esquenta demais. Ó, dois abates e uma assistência. Tem mil e sessenta e seis balas ainda pra poder, né? Como que tu joga com tanta gente nas tuas bolas? É, agora eu tô ficando vivo. Como assim? Eu não entendi. É, deve ser... Um cara falar com as tuas bolas deve ser português, eu acho. Sei lá, não sei. Vamos lá. Ah, pego a L-T7, vindo de frente. Ah, não. Vamos evitar. Vamos evitar a L-T7 de frente. Mas tá fazendo uma curva aqui. O que é interessante. A gente tenta pegar ele aqui, ó. Entramos nas seis. Ponto futuro, ponto futuro. Oh, quebrou a asa. Quebrou a asa. Aninha, mais um pra você, minha linda. Mais uma aí, ó. Mais um abate. Três abates. Três aviões abatidos. Essa... Cara, esse barulho dessa... Essa... Na boa, é muito gostoso essa bentralhadora, cara. O barulho dela tá muito bom. Aliás, tá tacando fogo com uma ferocidade sinistra. Vamos de novo aqui. Baixei. Ah... Vamos lá, volta a acelerar. Atenção para o grid-square designado. Aí, Demis, pegou a terceira. Pelo menos essa contou como kill sua. É, porque o... É, CP, o que tava lá? Capeu. Capeu, olha aí. Três BR lá. Capeu Paradise Game Funk Pilot Cat. Até o biker agora vivo ali. Então, galera, olha só. É o seguinte. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, porque só tem mais um vivo. Tá bem distante. Provavelmente eu não vou conseguir chegar nele a distante... É, o tempo pra poder tentar um abate. Mas agradecer toda essa BR-izada. Vou falar o nome de todo mundo aqui, ó. É... O War Air BR-X. O Leo RJ... Não. Leo Junior Brasil, na verdade. O Maragato Che. Do outro lado aí, teve... A gente teve o Capeu BR, Paradise Game Funk Pilot Cat. E a galera da outra partida também. Eu também conversei ali no chat. Tipo, obrigadão vocês aí por jogar com esses BR assim. Tipo, é bem divertido, cara. Bem legal. Olha só. Ele tá aqui em cima, né? Se o Azat conseguir fazer com que ele desça... Vai ficar interessante aqui ainda pra gente, hein? 400 de bomba por hora. Vamos lá. Vamos fazer ele aba... A Yak-3, né, cara? A Yak-3 é... Como? Pega o garoto. Bom, vou acelerar essa porcaria aqui. Ele tá subindo, ele tá subindo. Nossa, também da nuvem vai ser tenso. Mas vamos lá. Vamos na loucura. É o último. É o último. Tem 877 balas. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu, manobrou, 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 não manobrou. Aí, entrou nas 6, entrou nas 6, mas tá muito potente. É muito potente o Yak-3. Nossa. Vou fazer o seguinte, ó. Quero de querer poder... Não tem feather em control, galera. Não tem feather em control. Faz com o Bazzat. Manobra pesada aí, manobra pesada aí. Boa. Vai, 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 vai. Ó. Nossa, essa foi uma vez. Guarda brabo aqui. Eu tentei... Nossa, o Bazzat... O que ele fez, viado? Será que ele tava danificado? Não sei. Vou pegar aqui. Vamos tentar pegar aqui. Ponto do duro. Não. Tá. Essa vai ser complicada. 600 metros. 630 metros. O meu motor tá berrando. O meu motor tá berrando. Ele, teoricamente, ele teria que fazer o quê? Ele teria que fazer uma manobra muito fechada. O motor tá berrando. Eu vou esperar 40 segundos, pelo menos. Senão, eu vou ter que fechar um pouco o motor. Perder e aumentar mais a distância. Já tem a galera chegando aqui. Banana, Punk, Knuckles e Maragato. Agora é o último. É, vou falar pra eles. Vão. Vão porque meu motor... Não aguenta. Ai, caralho, eu te aérea. Ai, tchau, tem baixa temperatura aqui. Fazer derrubar essa porcaria aqui. Essa posição de te aérea. Pronto. Ai, encheu o saco de outro. Ai, tem outro. É, galera. Não deu. Ficou muito próximo. Ai. Não vai dar pra chegar perto do bike. Um Yak-3 é uma baita de um avião, né, cara. Baita de avião. Motor dele. Por quanto aqui, 61, não dá. Não sei me dar com fight. Enfim. Bom, galera. Eu vou ficar com o mesmo com esse vídeo por aqui. Queria dar combate pra vocês aqui. Eu vou continuar aqui na perseguição. Mas eu prometi que deveria ser uns vídeos curtos. Mas não tá dando. Então, é isso. Muito obrigado, galera. Um grande abraço pra vocês. Quero que todos vocês fiquem muito bem. E é tudo nosso, galera. Um grande abraço. Maninha, tá vendo aí pra você. Dois abates. Muito bem. Bem feitos, por sinal. Grande abraço pra vocês, meus queridos inscritos. Valeu. Falou. E fui. E fui. E Ooooh. E aí E aí E aí E aí E aí